A família está revoltada. O pai de Ana Vitória tenta se consolar com as boas recordações da filha, mas o sentimento de tristeza fala mais alto. Tia, mãe, irmão, pai, parente, amigos. Davinópolis, em vez, está em luto. Está em luto com a morte da Ana Vitória. Perdi minha filha. Perdi ela na maior judiação, na maior covardia. Ana Vitória Pereira Alves tinha apenas 19 anos. Morava em Davinópolis, na região sudeste de Goiás. Trabalhava temporariamente nesse pequeno restaurante às margens da G.O. 210, próximo ao Rio São Marcos. Ela teria discutido com a proprietária do estabelecimento. O motivo seria uma suposta relação amorosa entre a jovem e o marido da dona do restaurante. Ana Vitória levou um tiro na cabeça. Morreu na hora. No mesmo dia, a principal suspeita pelo crime foi para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Esperou passar o flagrante e se apresentou com o advogado dois dias depois. Em depoimento à polícia, a mulher de 38 anos confessou o crime e disse que estava arrependida. Ela tem um filho, uma criança, muito temerosa em não ter de perder o contato com a criança, de ficar presa. Ela realmente estava bastante nervosa. O depoimento não convenceu o pai da jovem. E para piorar a situação, Jerônimo acredita que a filha estava grávida. Ela não matou a Ana Vitória. Ela matou o filho que a Ana Vitória estava esperando. 90% só falta estar esperando o laudo chegar. 90% a Ana Vitória está grávida. Ainda segundo ele, o marido da principal suspeita seria o pai dessa criança. Jerônimo também diz que a Ana Vitória era muito assediada pelo marido da suspeita. A Ana Vitória ia trabalhar e quando ela ia embora, no outro dia, já ligava atrás dela para voltar para trás. Ela ficou quatro meses lá, quase com o caso privado, que ela afastou da mãe, da avó. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Catalão. Como a principal suspeita se entregou, a polícia não deve demorar muito para concluir o inquérito. A família da jovem tem acompanhado toda a investigação e espera, acima de tudo, por justiça. Está tudo na mão da delegada. Tem tudo. A delegada tem tudo. O inquérito está na mão dela. Justiça tarda, mas não faia. Por enquanto, a suspeita responde pelo crime em liberdade, o que causa ainda mais revolta na família da jovem. A lei brasileira é cheia de brecha. Entrega para Deus, vê o que Deus faz.